O que é isso? Chegar no sábado aqui, não tem ninguém mais com disposição, hein? Bom, eu vim falar para vocês um pouquinho sobre uma experiência que eu tenho tido com o Moodle. Mais especificamente, a gente desenvolveu uma preocupação em como tratar o Moodle para que a gente conseguisse ter uma melhor eficácia no aprendizado dos alunos, para que eles conseguissem aprender melhor durante as experiências deles nos cursos que são ministrados através do Moodle. E também para que isso reduzisse a evasão nesses cursos, né? Que a gente tem rodando em diversos lugares diferentes, que eu vou explicar para vocês. Então, eu vou dar esse contexto para vocês, vou falar um pouquinho sobre o público que a gente teve essa experiência, quais as instituições que a gente trabalhou isso. Eu vou falar de qual que é o perfil desses alunos, tá? O perfil etário, o perfil de utilização de internet, de tecnologias. Quais as soluções que nós propomos para que fosse possível a gente ter essa melhoria aí, esse ganho de eficiência, né? E também diminuir a evasão. Quais as principais dificuldades que os alunos citaram para a gente, que eles tinham com a plataforma, que a gente utilizou disso para chegar nessas soluções. Eu vou dar um exemplo, vou mostrar para vocês até uma plataforma Moodle que a gente tem em andamento, onde a gente tirou a maioria desses resultados, tá? E vou finalizar com as conclusões, as expectativas de trabalho futuro, assim como fazendo um agradecimento às instituições que eu venho desenvolvendo os trabalhos com a EAD. Bom, qual o contexto, então, né? Eu tenho trabalhado, ao longo dos últimos três ou quatro anos, em algumas instituições de ensino que trabalham com ensino à distância. Atualmente, eu estou no Instituto Federal de Mato Grosso, onde lá eu estou colaborando de forma bem inicial ainda com a EAD. E, anteriormente, eu estava no Instituto Federal de Goiás, onde lá eu tive uma experiência com alguns programas diferentes, eu vou citar para vocês daqui a pouco. E também na Rede ProAprendiz. A Rede ProAprendiz é uma rede a nível nacional que trabalha com aprendizagem, aqueles cursos a nível profissionalizante. Dentro dessas instituições, o nosso público era predominantemente de adolescentes e de adultos. A maioria dos adultos, geralmente, na faixa dos 20, 30 anos, mas, eventualmente, apareciam alguns com idade superior, mas, em maioria mesmo, o perfil é que eles tinham um fácil acesso à internet e era aquele público que está acostumado à segunda tela, né? Que é esse público igual, estou até vendo alguns aqui, estão vendo uma tela ali, mas estão com o celular ou com o computador aberto. É um público que é mais dinâmico, mais interativo, né? Que vem dessa geração mesmo da internet, que, geralmente, até esse público é que busca os cursos à distância, os cursos que vão utilizar da internet. Então, quais são esses tipos de cursos? A gente trabalhou com cursos de capacitação, dentro dessas experiências que eu falei para vocês, cursos de capacitação, cursos de menor duração, cursos profissionalizantes, como no caso da Rede ProAprendiz, né? O curso profissionalizante, para quem talvez não conheça, ou não esteja lembrando, é no caso daqueles menores aprendizes, né? Que eles precisam de ter uma qualificação, um curso, para que eles possam atuar no mercado de trabalho, enquanto ainda é menor de idade, tá? A gente também trabalhou com cursos técnicos, com cursos de graduação a nível tecnólogo e de bacharel. Então, nessas instituições que eu falei para vocês, eu atuei, eu tive a oportunidade de atuar como tutor e como professor, nos programas E-Tec, Mulheres Mil e Profuncionário, no IFG. Hoje eu estou em dois grupos de pesquisa no IFG, um deles pesquisando sobre tecnologia da informação, e o outro focado das próprias tecnologias na educação. Desculpa, só um minutinho. Também tive a experiência de atuar como tutor no programa E-Proinfo, ministrado pela UFG, em parceria com o MEG, que teve uma atuação a nível nacional, e, por último, agora, como designer educacional na rede ProAprendiz. O bacana, eu fiz questão de colocar isso para vocês perceberem que eu fui de tutor, professor, até designer educacional, que é quem constrói o curso. Então, eu consegui ter algumas visões diferentes, e também escutar os alunos a partir dessas visões diferentes, para a gente conseguir fazer esses diagnósticos. Esses alunos, a gente conseguiu identificar neles três principais expectativas deles. Como eu disse, essa questão da segunda tela, por exemplo. Os alunos, eles são extremamente hiperativos. Então, hiperativos, não daquele ponto pejorativo da hiperatividade. Ah, hiperativo é a pessoa que sai correndo, não consegue ficar parada. Não. Hiperativo é a pessoa que ela quer algo para estar entretida. Ela quer estar fazendo as coisas que interessam a ela a todo momento. Ela não quer ficar parada assistindo algo monótono. Esse público também é um público muito interativo. Então, ele quer não só ter o que fazer, como ele quer também poder participar daquilo que ele está fazendo. Ele quer poder ter participação no processo de aprendizagem. E esse público também tem a necessidade de auto-identificação. Então, além dele querer participar, ele quer algo com que ele possa se identificar. Ele quer estudar algo que ele veja a utilização no dia a dia. É aquele vulgo, principalmente quem é da área da computação, quem é da área de exatos, já deve ter escutado muito isso. Ah, professor, mas essa conta aí que você está ensinando na matemática, ou esse código que você está ensinando aí, essa programação, para que eu vou usar isso na vida real? É a necessidade que a gente tem, naturalmente, de auto-identificação. E nesse público a gente percebeu que isso ficou bem pontual. Sobre a característica da hiperatividade, essa necessidade da hiperatividade, a gente tem um desafio particular, que é o conteúdo tem que ser tão interessante a ponto de que a pessoa quer usar apenas uma tela. Porque é óbvio que a gente não vai conseguir ter um bom rendimento em um curso, se você tem a tela do curso por trás, mas na frente daquela tela você está com o celular, ou você está com alguma outra tela, você está com a televisão ligada. Então, o curso precisa ser instigante, a gente viu que o curso precisava ser instigante o suficiente para que o aluno quisesse se manter apenas naquela tela. Ou seja, precisava de ter também atividades que se amarrassem, que fossem instigantes o suficiente para que mantesse naquela tela. Um outro desafio é a respeito da interatividade. A gente tinha que adicionar a interatividade no ambiente AD para que ele deixasse de ser aquele ambiente que tradicionalmente é estático. Aliás, o ambiente AD não deveria ser estático, pelo próprio princípio da AD. Mas o que a gente vê em muitos casos é que a AD é implantada de forma sem projetos, ela não tem um estudo, uma infraestrutura, não tem pessoas capacitadas para atuar. E aí, muitas vezes, o ensino AD é empurrado, ele é jogado para um aluno que também não recebeu o preparo para poder fazer aquele tipo de curso. E acaba tendo uma má impressão das coisas, achando que o ensino tem que ser estático, vai ser aquele negócio chato, monótono, de você ficar lendo um monte de texto sem participar de nada, sem ter nenhuma novidade. Um outro desafio, o terceiro e último desafio que a gente vai apontar aqui, é a questão que eu falei, da auto-identificação. A pergunta para esse desafio seria, como fazer o aluno se ver na plataforma de ensino? É o que eu falei para vocês, o aluno quer poder ver que aquilo que ele está aprendendo vai ter uma utilização no dia a dia, ou que ele é parte daquilo, que ele pode participar daquele processo de aprendizagem, não só para ele, mas também para o coletivo. Então, a partir disso, a gente conseguiu levantar três principais problemas. Como foram levantados esses problemas? Como eu disse para vocês, eu tive a oportunidade de atuar como tutor, atuei como designer de curso, e aí a gente fazia questão de colocar, às vezes, fóruns, às vezes, enquetes, para que os alunos tivessem a oportunidade de responder o que incomodava eles. Ou então a gente projetava um curso, e quando eu botava aquele curso no ar, no final do curso eu colocava, avalia aqui esse curso, fazia alguma coisa diferente, e perguntava, o que você achou disso diferente? Foi legal? Foi ruim? Tem alguma sugestão? E tive a oportunidade de ter contato direto também com alunos, conversar por chat, por e-mail, perguntando o que eles tinham de sugestões. Às vezes, os alunos procuravam a gente, dizendo que não estavam gostando disso, que aquele negócio estava chato, ou até dizendo que tal coisa foi positiva. Então, se eu fosse apontar todos esses desafios, todos esses problemas que a gente poderia apontar, seriam inúmeros, mas eu acho que esses três aqui são os principais. Ter um curso tão interessante que o aluno se mantenha apenas em sua tela, então a questão que eu disse da hiperatividade, adicionar interatividade ao ambiente EAD, isso daqui é unânime, todo aluno fala disso, que é chato, o curso EAD que ele tem que ficar só lendo e não faz mais nada, e fazer com que o aluno possa se ver na plataforma de ensino. Então, em cima desses desafios, a gente começou a pensar algumas soluções. Para a hiperatividade, uma solução bastante interessante é a gente fazer a diversificação das atividades. O Moodle tem diversos recursos de tarefas, quem conhece um pouco de Moodle já deve ter visto lá que tem várias opções de você fazer tarefas, que você relaciona as coisas, que você faz sequências de verdadeiro ou falso, respostas objetivas, respostas por escrito, de completar. E o que eu vejo é que quando uma pessoa, às vezes, ele pega um design instrucional, por exemplo, a pessoa que desenvolve o curso, ele pega um curso para desenvolver, o curso tem, sei lá, cinco módulos com cinco etapas de avaliação. Ele usa o mesmo tipo de avaliação em todas elas, porque talvez ele aprendeu uma ali, achou mais fácil, sei lá, e começa a usar o mesmo em todas. Para o aluno isso fica um pouco monótono, então é legal que a gente possa diversificar. A diagramação, eu percebi que conta muito, quando eu comecei a produzir curso enquanto design instrucional, eu não tinha muita noção de diagramação. E aí comecei a ter feedback dos alunos, que às vezes os textos ficavam muito texto, muito texto corrido junto, que perdia, não tinha tanto interesse, perdia a atenção e tal. E aí fui estudar um pouco de diagramação, e eu vi que faz muita diferença você utilizar de tamanhos de fontes diferentes, tipos de fontes, cores diferentes. O local onde você dispõe os seus textos faz a diferença também. Imagens e vídeos são extremamente apropriados para que ajude a reter a atenção do aluno. Aquela questão que eu falei de, ah, está ficando chato, então está ficando monótono, vou pegar outra coisa para fazer. Quando você coloca uma imagem, um vídeo, isso ajuda bastante a reter a atenção do aluno, só que a gente tem que ter o cuidado para que seja algo pertinente ao conteúdo, senão pode acontecer de dispersar. A gente tem que ter o cuidado também, algumas plataformas de ensino, eu já vi, coloca um vídeo, mas aí bota o link do vídeo que está no YouTube. Aí ele clica, assiste aquele vídeo lá no YouTube, o YouTube dá aquelas 300 sugestões ali, ele clica em outro, clica em outro, daqui a pouco a gente esqueceu o que ele está fazendo. Então a gente tem que ter o cuidado também de colocar isso dentro da plataforma do curso, de colocar de maneira embed, que a gente fala. Eu estou fazendo aqui um resumo para vocês de tudo isso, e depois eu vou mostrar um pouquinho na prática. Como eu disse, a questão das atividades, é legal a gente variar, e quando a gente utilizar de perguntas, respostas, por exemplo, tenta fazer coisas mais objetivas. Às vezes a gente percebe, nessa experiência que eu tive como designer instrucional, eu peguei muita coisa pronta que eu fui refazendo, muito curso antigo que já estava na instituição que eu fui refazendo, e algumas vezes eu vi que tinha cursos que tinham uma quantidade de texto muito grande para se chegar depois em uma resposta objetiva. E uma quantidade de texto, às vezes com uma carga muito teórica, que as pessoas, como eu disse anteriormente, não conseguem se identificar. Para que é aquilo ali? Para que ele está lendo tudo aquilo? E quando você lê muita coisa teórica de um conteúdo que é novidade, às vezes você nem consegue absorver tudo de uma vez. Então é legal que a gente faça uma contextualização, que essas atividades têm um contexto. Se você precisa de colocar um texto grande para poder explicar determinado assunto, se você precisa pontuar termos teóricos específicos, talvez criar uma situação problema, criar um estudo de caso, e colocar isso de uma forma que a pessoa consiga se identificar com aquele texto, e que ela vai gerar um interesse em ler aquele texto, mesmo sendo um texto de uma página inteira, de uma tela inteira. Uma outra coisa que a gente viu que deu bastante resultado é fazer uma amarração entre as atividades. O que é essa amarração? É você, sempre no final de uma atividade, fazer alguma coisa para que a pessoa queira ir para a próxima atividade. Talvez deixar um intervalo de novela, você deixa aquele suspense, deixar a pergunta. Ah, agora o que vai acontecer? Então, às vezes a gente faz isso, deixa uma pergunta, deixa alguma coisa para que a pessoa queira ir para a próxima atividade. E também a maneira que a gente estrutura isso no curso, colocar isso de maneira sequencial, instrucional, deixar escrito o que deve ser feito, ajuda bastante. Uma outra coisa interessante, usar disciplinas coringa para trabalhar a interdisciplinaridade. O que seriam essas disciplinas coringa? Eu vou mostrar aqui para vocês depois, um exemplo de um curso que fala sobre cooperatividade. Nesse curso, foi ministrado para aquela modalidade de ensino profissionalizante, que eu falei para vocês, de aprendizagem. Tem algumas outras disciplinas que também precisavam ser ministradas, como português, ética, noções humanísticas. E não tinha necessidade de a gente fazer uma disciplina, por exemplo, só de português. Por quê? Porque em cada aula dava para a gente incluir um pouquinho de português, contextualizado com a aula do dia. dá, por exemplo, para a gente pedir para que seja feita uma redação ou que seja jogado um jogo dentro da aula de cooperatividade, de cooperativismo. Então, assim, dá para fazer com várias dessas disciplinas coringas. Eu disse coringa porque são disciplinas que você consegue pegar elas e contextualizar várias coisas diferentes. Ética, por exemplo, você pode pegar diversos temas diferentes de cursos que você tiver e dissolve a disciplina de ética dentro dessas. Legislação é a mesma coisa e assim vai. E aí você consegue uma certa folga no conteúdo teórico que você está trabalhando no dia, você consegue dispersar um pouquinho, mas continua cumprindo com a sua com a sua emenda, com as suas disciplinas que você precisa cumprir para todo o curso. A respeito da interatividade, é importante que a gente utilize as ferramentas que o Moodle oferece. muita gente tem o Moodle nas mãos, mas se limita a umas três ou quatro ferramentas ali e não percebe o quanto utilizar toda a gama de ferramentas é importante. O chat é uma coisa que dá muito, dá um feedback muito bom, dá uma levantada na aprendizagem das pessoas, aumenta o interesse deles pelo curso, porque no chat eles têm a oportunidade de interagir com os colegas, então acaba criando, às vezes, até até vínculos. No momento que ele interage ali, depois ele começa a continuar conversando com aquele colega, acaba criando um vínculo e a gente sabe que os vínculos causam a nossa permanência nos lugares, dificilmente você viaja sozinho, você começa a ir para uma atividade física sozinho, você quer alguém para estar junto, para participar das coisas. Então, é legal esse tipo de ferramenta que acaba ajudando nessa possibilidade de criar vínculos. O chat tem essa importância, o fórum também tem, que você abre um tópico de discussão, pede para que as pessoas comentem. o wiki também, a edição colaborativa. Só que, para esses três tipos de ferramenta, a gente tem que ter um cuidado, que é o cuidado de ter uma moderação. Quando eu digo moderação, é, por exemplo, a gente ter um tutor que vai atuar tentando não deixar que perca o foco do conteúdo, incentivando as respostas dos alunos. Às vezes, os alunos dão uma resposta muito bacana, mas não tem ninguém para dar um feedback que aquilo estava certo. Ou para ele se sentir valorizado, nossa, minha resposta está certa, eu vou continuar participando. E, às vezes, também pode acontecer de você estar falando de um tema, ele entendeu de outra forma, por uma coisa completamente fora de contexto, os outros alunos, ele não sendo corrigido, os outros alunos pensam que aquilo está correto, e, às vezes, continua e vai virar um negócio completamente fora de contexto no final da discussão. Então, nessa instituição onde a gente trabalhou com esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, esse curso do cooperativismo, lá existem esses tutores para fazer esse tipo de serviço. então é legal que haja, mas se não for possível existir a tutoria para fazer essa mediação, a gente tem que tomar um cuidado bem maior, é preciso avaliar se é mesmo eficaz. E também é bacana que a gente utilize de uma linguagem que pareça um diálogo para quem está lendo, e não que seja, como eu disse, aquela coisa teórica, amassante, em terceira pessoa que você não faz parte. A gente começou a utilizar dessa linguagem de diálogo nos conteúdos teóricos. vinha para a gente alguma apostila teórica do tema e a gente pegava esse conteúdo teórico e adaptava para uma linguagem de diálogo, como se a gente estivesse falando de fato com a pessoa que está lendo. Isso aí melhora, instiga a pessoa para que ela queira continuar lendo, para que ela se sinta como se de fato ela tivesse um diálogo e queira continuar para poder saber como aquilo vai terminar. A respeito da auto-identificação que eu falei para vocês, porque o aluno quer se ver no curso, ele quer se ver parte do processo de aprendizagem dele, as atividades com contexto e estudo de caso ajudam muito. Eu falei para vocês nas atividades, se você tem um texto teórico grande que você precisa colocar e aí você, às vezes, não tem uma alternativa, precisa de fato colocar aquele texto, trabalhar aqueles termos, então dá uma contextualização. Se você tem um público específico, isso ainda fica mais fácil. No caso da aprendizagem, por exemplo, a gente tem um público mais específico, um público um pouco mais fechado, que são sempre jovens, no caso dessa instituição, trabalha com jovens de 14 a 24 anos. Então, todos eles pertencem até a classes sociais parecidas, eles têm cotidianos parecidos, situações de famílias parecidas. Então, a gente colocava estudos de caso que se encaixassem nos cotidianos deles. Eu comecei a conversar, na época, com professoras, com pessoas que tinham trabalhado já dentro de sala de aula, nos cursos presenciais com esses alunos, para escutar delas quais eram as histórias que os alunos contavam, para tentar pegar essas histórias e transformar em um estudo de caso ou uma situação ou um problema onde você consegue contextualizar de acordo com a temática que você está trabalhando. Existem também várias atividades que você pode colocar no seu curso para que o aluno veja as produções deles. No mudo, existe a possibilidade, por exemplo, de glossário, onde cada um pode ajudar a construir palavras, construir significados, e ele vai ver que o trabalho dele depois vai ficar lá. Ele vai visualizar o trabalho dele, ele sabe que os colegas da turma dele vai visualizar, e ele sabe até que outras pessoas que virão fazer o curso futuramente irão ver o trabalho que ele fez. Então, quando a gente começou a colocar esse tipo de coisa, alunos tiveram um feedback espontâneo até, a gente não precisou nem de perguntar, muitos alunos vieram procurar a gente dizendo que gostaram disso, que acharam bacana ver que o trabalho deles ia ficar, para outras pessoas verem, se sentiram muito gratificados. A gente usou também a questão de livros, a gente pedia para que, por exemplo, sobre o tema cooperatividade. Então, cada aluno vai escrever uma redação e as cinco melhores redações, a gente vai formar aqui um livro, usar o recurso de livro do Mudo, para colocar isso e ficar para a posteridade, dentro daquele curso. Então, outros alunos que vieram a cursar vão ver. A gente, às vezes, fazia a galeria de arte, sobre o tema tal, faça um desenho que expressa o que você pensa sobre isso. E aí, depois, a gente montava ou um livro, ou então uma página mesmo, com alguns desenhos selecionados sobre aquilo. A gente pedia para que, às vezes, eles elaborassem frases que resumiam determinadas ideias, montavam a página com essas frases. E, como eu disse, isso ficava disponível para os alunos da turma e para outras turmas também, depois. Então, isso aí gera essa auto-identificação muito bacana, que o aluno vê, poxa, é o meu trabalho, a minha produção, que está ali disponível para eu ver e para outras pessoas também. Como eu disse para vocês, a gente falando de dificuldades que os alunos apontavam, a gente pegaria diversas coisas, eu coloquei aqui duas que eu acho que são as mais interessantes. Eles apontam muita dificuldade de navegação. Quem está acostumado a utilizar a Moodle sabe que, infelizmente, o Moodle não é tão intuitivo como poderia ser. Para quem nunca utilizou o ambiente AD, para quem nunca abriu o Moodle, quando pega a primeira vez, às vezes fica um pouco perdido. Então, essa é uma dificuldade que a gente escutou geral, da maioria dos alunos. Apesar deles já terem uma certa familiaridade com a internet, mas a internet deles é o WhatsApp, o Facebook e, de vez em quando, o Google. Então, não tem muita noção de usabilidade de sistema. Então, quando joga eles em cima do Moodle sem eles terem tido nenhum preparo antes, eles apontam muita dificuldade nisso. E outra coisa que vocês sabem que alunos falam isso, quem é professor já deve ter escutado, essas atividades estão chatas desse jeito, esse conteúdo está chato desse jeito. Tem que ficar lendo esse tanto de coisa aqui. Então, por isso que a gente tentou buscar essas soluções para dinamizar mais as coisas, tornar visualmente mais agradável. E essa parte do visualmente mais agradável, às vezes, não é tudo, o conteúdo é mais importante do que o visual para nível de conhecimento, mas o visual manda muito, gente. Infelizmente, o visual manda muito. se os alunos, pode ser o melhor conteúdo, se os alunos olham, ele está mal formatado, está aquele texto tudo de uma cor só, a fonte pequena, eles nem leem, eles botam para clicar para frente ali. E aí, para a dificuldade de navegação, uma solução que a gente encontrou era fazer uma apresentação do sistema ou uma ambientação. O que seria isso? a gente criou um módulo de ambientação online mesmo, onde esse seria o primeiro curso que o aluno ia fazer. E esse curso ia explicar o que era o mudo, como que funcionava a plataforma, um monte de print screen com setas, aqui você clica para fazer login, aqui você clica para acessar o seu curso, aqui você clica para mudar de página no curso, o seu curso é composto da metodologia tal, essa metodologia diz que por dia você vai ter sete momentos, esses momentos vão vir nessa sequência, você tem que cumprir todos eles para cumprir a sua aula do dia e assim por diante. Então, isso era feito à distância e às vezes também presencialmente. Quando possível feito presencialmente, tem uma cidade que tem muitos alunos e tem um professor já da instituição lá que pode fazer esse treinamento presencial, a gente fazia presencial. Quando o treinamento era feito presencial, a gente viu que era ainda melhor. A gente sabe que nem sempre é possível, mas se possível os resultados são ainda melhores. Uma pessoa presente num laboratório para reunir todos os alunos que vão iniciar um curso, abrir a página inicial primeira vez com eles e fazer toda essa explicação que eu falei para vocês. Uma outra solução que a gente encontrou para a questão das atividades é isso que eu já explorei um pouco com vocês. Ter diversidade das atividades, trabalhar vários tipos de atividades diferentes, não repetir tanto. Às vezes eu ficava um mês ou mais de um mês eu sabia mais ou menos a frequência de aula de cada aluno, de cada curso, e aí para aquele curso eu tentava durante um mês ou mais não repetir o mesmo tipo de atividade. Por exemplo, essa atividade dessa semana tem de marcar a semana que vem vai ser uma atividade completada, a outra semana uma atividade discursiva, produzir um pequeno texto e assim vai para não gerar essa monotonia. E aí eu vou mostrar aqui para vocês agora a plataforma online mesmo desse exemplo que eu falei para vocês. Pode passar mais um? É um curso da Rede Pro Aprendiz. Como eu disse para vocês, esse curso é da modalidade de aprendizagem, que é aquele curso profissionalizante que os jovens aprendizes fazem. o curso de exemplo vai falar sobre cooperativas e aí aquelas disciplinas interdisciplinares que eu falei. Tem disciplina de ética, de português, de legislação do trabalho e tópicos de informação humanística. Vocês vão ver que essas quatro disciplinas a gente tem elas dissolvidas dentro desse curso de cooperatividade. E elas eram assim dissolvidas em todas as aulas, em todos os cursos, todos os temas trabalhados, justamente para ajudar a dar essa dinamicidade nos temas que são trabalhados. Essa é a página do curso, o aluno que não acessou ainda, não é isso aqui? Desculpa. Essa é a página que ele encontra de início. Quando a gente tem alguns avisos, bota os avisos ali, tem o telefone para suporte, o WhatsApp, inclusive, porque esses alguns, principalmente esses que eu falei para vocês, esse perfil de 14, 24, adolescentes, tem até uma ferramenta de suporte ali, aqui embaixo, está offline agora, porque já não é horário comercial mais, mas às vezes eles deixam de usar aquela ferramenta ali e preferem usar o WhatsApp, porque é o mundo deles, então a gente tem que se adaptar um pouquinho também à realidade dos alunos. Eu botei essa página aqui sem fazer o login, só para vocês terem uma noção, aqui eu já fiz o login para vocês verem. Então, quando o aluno faz o login, essa aqui seria a página inicial que ele veria. Quem conhece de Moodle já deve estar mais ou menos familiarizado, o template está bem diferente do padrão, mas as funções, o corpo aqui não muda. Uma coisa interessante, gente, é colocar um template diferente, porque como eu falo, infelizmente, muita instituição empurrou a coisa de maneira errada e muito aluno desenvolveu um preconceito com o Moodle, um preconceito não muito bom. Então, quando ele olha para um sistema de aprendizagem online que tem aquela cara tradicional do Moodle, às vezes já cria uma certa resistência. Então, se você colocar uma aparência diferente, já vai ajudar o aluno a olhar com outros olhos. Aqui as pessoas online, aqui os cursos que ele está inscrito. Eu abri um curso aqui para mostrar para vocês, que é um curso de formação profissional, tem toda a lista de encontros aqui. Aí eu escolhi esse encontro aqui de cooperativas, cliquei nele, abrir aqui na outra aba para vocês verem. Olha só, a questão que eu falei é da gente comunicar mesmo com o aluno, alguns têm dificuldade até de navegação, como eu disse. Quando a gente tem algum aviso, esse aviso vai logo ali para cima para ficar a maneira mais visual possível, como são alunos de cursos exclusivamente à distância, então não tem alguém presencial, professor em sala de aula para falar, fulano, todo mundo escutou, falei tal coisa, tal dia não vai ter aula, tal dia tem determinada atividade, então esse aviso fica fixo ali no topo. aqui os botões de ir para a sessão anterior e posterior para eles mudarem de curso, aqui um passo a passo, esse passo a passo é justamente explicando, mesmo ele já tendo tido uma ambientação para dizer como que funciona de maneira geral o ambiente, nesse passo a passo para cada curso ele vai explicar, olha, no dia de hoje você tem que fazer essa, 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 essa atividade, começa nessa, passa para essa, passa para essa, passa para essa, então por mais que para alguns alunos que vão ter mais familiaridade com o ambiente possa parecer chato, tem outros que não tem tanta familiaridade, às vezes não tem nem coragem de dizer que não tem tanta familiaridade, para eles isso é de ajuda, a gente colocou isso a partir de um feedback dos alunos, de que às vezes parecia difícil entender o que era para ser feito, né? Aquela questão que eu falei para vocês, a gente tentar manter um, um diálogo, né? Uma conversa com os alunos, então a gente começa com uma acolhida onde se vocês perceberem o tom de discurso que é utilizado ali, é como se fosse mesmo esse diálogo, né? Perguntas, como se a gente estivesse conversando com a pessoa, justamente para poder já abrir a mente do aluno, né? Para instigar ele a querer ler o curso, essas perguntas é para ficar no inconsciente dele, no intuitivo dele, que tem essas perguntas, o que é cooperativa, vamos ajudar a saber o que é cooperativa, para que ele queira continuar e aprender um pouco mais sobre isso. Essa sequência, isso daqui é uma metodologia, né? Esses itens que fazem parte de uma metodologia que foi desenvolvida para isso, não dá para explicar aqui agora como funciona toda essa metodologia, mas essa sequência, ela pode, e eu acho que até deve variar, para que justamente, mais uma vez, você tenha dinamicidade nas suas aulas. Então, por exemplo, caixa surpresa é um item coringa que pode vir em qualquer sequência dessa, em qualquer lugar dessa sequência. Caixa surpresa são itens de fato surpresa, cada aula pode vir um determinado tipo de tema diferente, mas geralmente relacionado àqueles temas interdisciplinares que eu falei para vocês. Nesse caso, tem ali sobre, acho que eu abri ela aqui, abre. Aqui é o que eu falei para vocês, são feedbacks de coisas que alunos produziram. Então, num outro curso anterior, num outro tema anterior, os alunos tinham postado, a gente fomentou uma discussão, e aí os alunos postaram suas reflexões. Daí aconteceu que dois alunos postaram a mesma reflexão, a gente pediu, ah, peguem frases de autores ou de autoria de vocês que expresse determinada reflexão. Daí eles postaram lá, daí a gente foi lá e buscou uma frase que a gente achou pertinente a esse tema. Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Então, a gente achou que tinha a ver com cooperatividade. E aí trouxe, ah, o aluno fulano de tal, a gente botou lá, a aluna Larissa de Porta Elândia e o aluno Octávio de Naceiolândia, eles postaram a seguinte frase. E ali embaixo, de acordo com o que foi discutido nesse encontro, tire conclusões, as conclusões que vocês podem tirar a partir dessas frases. Ou seja, os alunos vão ver que o nome dele está ali e a reflexão dele está ali e isso, mesmo do aluno que não está ali, vai estimular ele a querer produzir mais para que o nome dele possa aparecer lá um dia. Continuando aqui, a gente tem ali o papo, onde a gente fala papo cabeça, a gente deu até um nome diferente justamente para essa ideia de não ficar monótono. É onde a gente tem o conteúdo principal do curso, onde a gente tem a maior carga teórica. E a gente usa o recurso de livro para poder colocar esse conteúdo. E aí, o que eu falei para vocês, a questão da diagramação faz diferença. A gente não pode, tem que tentar não pecar também, colocar cor demais, fazer firula demais, porque senão fica, aí já começa a gerar poluição visual, mas cria um certo padrão, se você é um designer de conteúdo, se você é um designer instrucional, cria o seu padrão próprio mesmo e começa a aplicar isso em todos os cursos que você produz, é uma coisa bacana. Então, aqui a gente começou a utilizar um espaçamento melhor, destaque de cores melhor, geralmente, a maioria das páginas tem uma imagenzinha para acompanhar ou algum vídeo que consiga ilustrar isso. Aqui embaixo, tem falando retornar para o encontro, às vezes os jovens tinham dificuldade, os alunos tinham dificuldade nisso. Ah, eu terminei aquele negócio que eu estava fazendo, como é que eu volto para o anterior? Ficava clicando na setinha de voltar lá em cima, às vezes dá problema de cache, e aí com a pessoa que não tem a habilidade, que não está acostumada, vai gerando reação em cadeia. Para passar para frente, tem essa setinha aqui, em outro momento a gente já explicou dentro de um curso que é essa setinha que passa para frente. Então, às vezes pode parecer que é muito assistencial, mas não é. Deixa eu fazer o login aqui de novo. Tinha expirado a sessão já. Então, aqui continua o conteúdo, tem algumas páginas de conteúdo aqui, não vou passar por todas para salvar um pouco do nosso tempo. Continuando, depois do conteúdo, que a gente chama ali de Papo Cabeça, tem o material complementar, que é mais uma daquelas disciplinas interdisciplinares que a gente está utilizando aqui agora. Nesse caso, a gente está falando de legislação, de direito aplicado às cooperativas. deixa eu ver se eu abri ele aqui. Não, não está aqui não, deixa eu abrir ele. Então, aí tem um pouquinho falando sobre a legislação que compete às cooperativas. A gente, geralmente, quando era algo muito específico, fazia um resumo das principais informações, botava, mas deixava que também os links, ah, vocês, basicamente, sobre cooperativa ver isso e aquilo, mas se quiser saber na íntegra, as leis são essas aqui, né? Bom, continuando, Soldados da Paz é um tema também dessas disciplinas interdisciplinares que faz parte de uma formação humanística, colocado, é colocado aqui sempre o perfil de uma pessoa, a gente tenta buscar pessoas conhecidas, referências, pessoas que já são referências para os alunos, mas que realizam algum trabalho notório humanisticamente falando, e que às vezes não é de conhecimento. Por exemplo, o cantor Bonovox tem essa parte humanística, que às vezes a gente não conhece, conhece quanto cantor. Então, a gente tenta colocar essas coisas até para inspirar esse tipo de formação nas pessoas que estão fazendo o curso, tipo, ah, eu quero ser alguém desse jeito, então, essas pessoas colaboram assim, eu quero colaborar de alguma forma também, eu quero ajudar de alguma forma. Basicamente é isso, essa página. A gente tem aqui a parte das atividades, das avaliações, aí até uma coisa interessante, a gente botou o nome ali interagindo, para não botar avaliação. Quem é professor sabe que quando você fala avaliação, o aluno já trava, né? Às vezes você fala assim, não, hoje nós vamos fazer aqui uma atividade em grupo, né? e tal, está de boa. Aí você pega a mesma atividade e fala assim, isso aqui é uma avaliação, pronto, o aluno trava tudo, né? Então, às vezes até essas nomenclaturas, por mais simples que pareça, fazem a diferença, né? E é o que eu falei para vocês, nesse interagindo, a gente tenta diversificar, né? Por exemplo, aqui nesse encontro, nesse conteúdo, a gente colocou um fórum de discussão, criou aquele contexto que eu falei para vocês, olha lá, o Bruno tem o sonho de montar sua própria cooperativa, ele sabe que para isso precisará definir quantidade de cooperados, proporção do valor das operações que irá para cada cooperado e o serviço que será prestado. Então, acabei de falar vários pontos técnicos da cooperativa, mas criamos um contexto ali para isso, né? Mas, para montar a cooperativa, Bruno precisará de alguma formação? Aí vem e faz, são feitas algumas perguntas ali em cima dessa historinha, mas que não deixou de trabalhar o conteúdo técnico em si, né? Então, isso daí instiga um pouco mais a participação dos alunos. E é isso em formato de fórum, então os alunos poderiam vir e responder livremente o que eles achavam sobre isso. Uma outra forma de avaliação que a gente utiliza é esse colocando no ar, que aí seria uma avaliação mais pessoal, não seria uma avaliação tão interativa quanto o fórum, né? Nesse caso aqui, A gente colocou aqui algumas questões, como eu disse para vocês, tentando sempre variar o tipo de questão que a gente usa, né? Aqui alguns conceitos e aqui as definições dos conceitos para fazer essa associação. Então, apesar de ser um tipo de questão aparentemente fácil de responder, o aluno, pelo menos, não lê aquilo ali para poder tentar fixar, se ele não voltar no conteúdo para poder conferir os conceitos com as definições, ele não vai conseguir responder. Então, é uma maneira que a gente tem de promover a fixação do conhecimento também, né? Algumas aqui de marcar, outras de selecionar verdadeiro ou falso, dar um contexto, né? E pede para dizer se é verdadeiro ou falso. Aqui também para selecionar os conceitos. Tá? Aqui mais uma disciplina dessas interdisciplinares que a gente consegue colocar o português aqui, né? A gente percebe que esses alunos, muitas vezes eles têm dificuldade na escrita formal, às vezes vem de uma deficiência de formação da escola mesmo. Então, nesse encontro, por exemplo, optou por colocar um joguinho aqui que a gente buscou lá no Sol Português, que aí esse jogo é um jogo para trabalhar o português de uma forma lúdica, né? Às vezes, nesse tópico aqui também poderia ser pedido para que fosse feita uma redação sobre o conteúdo ou alguma atividade daquelas, né? Relacionando o conteúdo e a disciplina de português. E, finalizando cada curso desse, é comum que tenha um fórum para que nesse fórum tanto os alunos tenham oportunidade de despedir do encontro ou de despedir dos colegas, como também de deixar o feedback deles, né? E aqui é onde eu falei para vocês que a gente consegue perceber boa parte do que eles estão achando dos cursos. Por exemplo, achei interessante o curso de hoje, mas não tenho ponto positivo ou negativo para citar. Foi muito legal, interagimos entre nós, fez com que todos falassem suas ideias. Até o próximo encontro, foi bom falar de cooperativa. E assim vai, né? Então, os alunos sempre deixam os feedbacks deles aí. Isso dá interatividade entre os alunos e dá um feedback para a gente, para quem está produzindo o curso, para que consiga cada vez ir melhorando e ajustando essas questões, né? Deixa eu retornar. Deixa eu retornar aqui para a apresentação. Concluindo com vocês, infelizmente não dá tempo de explorar muito ali, né? Mas se vocês quiserem, tiver alguma pergunta, pode mandar depois. Essa plataforma que eu mandei para vocês, eu não trabalho mais nessa instituição, uma instituição que eu trabalhava até ano passado, mas eles, inclusive, me cederam acesso novamente para que eu pudesse mostrar para vocês, mas se tiverem alguma dúvida, se quiserem entrar em contato, podem me falar, eu coloco vocês em contato com o pessoal lá, tá? E a gente viu que, então, como que a gente conseguiu, através de um contexto de aluno específico, de um perfil de aluno um pouco mais específico, não tão específico quanto a gente poderia, mas a partir de um determinado perfil de aluno, a gente conseguiu levantar os principais problemas que eles enxergam no ensino de AD. A gente não tem números ainda, mas é até um trabalho futuro que eu quero quantificar os dados, mas a gente percebeu que essas melhorias reduziram bastante a evasão, melhoraram a aprendizagem dos alunos, até pelas respostas que eles dão, pelas redações que eles passaram a produzir depois, e a gente viu que isso afetou diretamente, então, na eficácia do ensino, o aluno conseguiu aprender melhor, ele passou a ter mais interesse pelo curso. Uma coisa que, às vezes, acontece na AD é que o aluno, se ele tem que ficar alogado por um tempo, ele abre, deixa aquele tempo, às vezes, ele não necessariamente está ali na frente. Então, a gente começou a ajustar o curso, essas questões de interatividade, para que a gente conseguisse ter esse aluno, de fato, presente ali nesse momento, para que ele ficasse mais exclusivo naquela tela. Vou abrir agora os agradecimentos, como eu disse, ao Departamento de Educação à Distância do IFMT, onde eu estou hoje, também do IFG, na pessoa da professora Renata Luíza, que tem colaborado bastante para essas discussões de AD. A equipe do Sistema Ar, o Sistema Ar é esse sistema que eu mostrei para vocês, sistema que está com um mudo de aprendizagem. E a Fundação Procerrado, que é a sede da Rede ProAprendiz. A Rede ProAprendiz tem atuação no Brasil inteiro e eles utilizam o Sistema Ar como sua plataforma de ensino. Tem tempo para perguntas ainda? Se alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem ciclos de matrícula, geralmente são ciclos de três, quatro meses, que os alunos começam, eles se matriculam e aí daqueles que se matriculam a gente tem noção de quanto saem. Então, eu... É, na verdade, só quero... É, só fazer uma comparação, nunca fiz isso. Para verificar se o aluno está logado? Uhum. Aham. A gente usa, sim. Aliás, eu não estou mais lá, mas, assim, quando eu estava a gente usava e ainda é feito esse trabalho. Como eu disse, lá tem um perfil um pouco diferente da maioria dos ambientes AD que tem tutor constantemente. Então, os tutores fazem esse trabalho até porque eles caem numa questão legal. A lei da aprendizagem, ela diz que o aluno pode trabalhar, mas ele tem que estar matriculado num curso e aí ele tem que cumprir X horas naquele curso. No caso da rede ProAprendiz, eles padronizaram que o aluno trabalha quatro dias na semana e estuda um dia. Então, se ele é contratado por quatro horas, quatro dias na semana ele trabalha quatro horas e um dia na semana ele estuda quatro horas. Então, tem que ter uma certa garantia de que o aluno está conectado durante aquele período das quatro horas. Então, os tutores fazem esse monitoramento. Por isso, inclusive, a gente tem essas ferramentas. O fórum de apresentação mostra que o aluno chegou e tem o fórum de despedida, fala que ele está saindo. Então, consegue ter esse controle. Mais alguma pergunta? A gente optou pelo uso do fórum. Todo mundo deu a pergunta ali, né? A gente optou pelo uso do fórum. A pergunta ele está falando se eu recomendo a utilização de fórum em vez de enquete ou de outras ferramentas para fazer o feedback. A gente utilizou de fórum porque já tinha esse costume de apresentação e despedida de cada curso a utilização do fórum. Mas a gente viu que também é positivo porque o fórum é colaborativo, né? De certa forma, uma construção de conhecimento colaborativo. Às vezes, um aluno via que uma pessoa criticou alguma coisa e ele conseguia construir o conhecimento dele, a resposta dele a partir daquilo ali. Não tem nenhum outro motivo específico para a gente ter utilizado. Não ficou muito bem clara essa pergunta. Quem fez? Está aqui a pessoa que fez? Na verdade, a gente se a pergunta é essa, né? Como faz para usar o fórum e não o Facebook e o WhatsApp? A gente não faz isso. A ideia não é essa. Não é que tem que usar o fórum e não usar as outras ferramentas. Usa todas as ferramentas possíveis. Não tem problema. Inclusive, eu acho que a gente ignorar que existe o Facebook e o WhatsApp é um problema para o ensino hoje. Então, tem que ser incentivado que exista discussão lá, mas a gente pede que a discussão oficial, né? Ou seja, vai ser avaliada a participação daquilo que é discutido dentro do fórum. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas eu fiquei um pouco em dúvida se era realmente isso que eu queria perguntar. Sim, aí eu não vejo um problema. A gente deixa... Eu acho até que... Eu já tive experiência, assim, quando você proíbe, eles querem muito usar. Mas se você diz que não tem problema e que a mídia oficial de comunicação é o mudo, aí já é outra coisa. Aí eles conversam lá de boa, mas depois eles vêm tranquilamente e botam no mudo. Inclusive, a gente nunca levantou esse tipo de questionamento lá. Nunca teve esse tipo de problema. Mais alguma coisa? Ele perguntou a respeito da linguagem informal, abreviada, que a gente utiliza e se isso não prejudica o ensino, né? A gente já chegou a ter esse tipo de discussão. Alguns até linguísticos dizem que isso não é nem um problema, é uma evolução normal da sociedade, como a nossa linguagem já evoluiu diversas vezes, né? Isso é aceitável em alguns padrões. Mas, nesse curso, por exemplo, isso é solucionado com um curso, um módulo que está lá dentro, que é sobre textos formais, produção de documentos e textos formais. E aí isso é deixado claro que essa linguagem abreviada, linguagem informal, não é a usual para ser utilizada. E também nos fóruns, por exemplo, nos chats, os tutores fazem essa correção, pedem para que seja utilizado prioritariamente a linguagem formal, mas até lá existe um cuidado para que não seja reprimido o aluno que utiliza da linguagem formal, porque já existe esse conhecimento linguístico de que é válido também, né? Mais alguma coisa? Bom, então... Ah, desculpa. Eu já trabalhei, assim, no Instituto, de ter aula presencial e à distância no mesmo curso, mas as minhas experiências todas... Eu mesmo fazia as duas coisas. Eu não tive experiência de fazer com professores diferentes. Aqui, nesse curso da Rede Pro Aprendiz, o que a gente tem é que essas aberturas de turma, que a gente tem essas primeiras instruções iniciais, é uma pessoa que faz presencialmente um professor da cidade, tipo, tem turmas pelo Brasil inteiro, né? E os conteúdos são produzidos em Goiânia. Então, são pessoas diferentes nesse caso. Mais alguma coisa? Muito obrigado, então, gente. Valeu pela atenção. Então, até breve. Obrigado. 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 Obrigado.